Oi, gente! Vou alimentar aqui a abelha Guaraipo. Foi uma divisão, tá? Essa aqui é a caixa filha, de uma divisão que eu fiz ontem pro curso. Eu tô fazendo o curso de meliponicultura da Universidade de Rio do Sul, de Santa Catarina. E aí a gente tem que fazer uma prática de divisão. E aí eu fiz essa ontem pra mandar pro professor, mas a hora que ele liberar, se eu posso postar no canal, aí eu vou postar, tá? Nossa, não quer ficar aqui, ó. Eu vou alimentar ela. Tá muito frio. Ontem tava quente, ontem tava 26 graus, hoje já tá com... 12 graus. Então, quando tá muito frio assim, elas não saem pra forragear. Eu coloquei esse papel aqui pra lidar melhor. Vou colocar o mel da abelha já tá aí pra elas. Porque eu tirei ontem um pouco da Guaraipo, do mel delas. Só que eu fui provar agora, agora não tá com sabor muito bom, não. Parece que tá meio... Meio azeidinho, sabe? Vou colocar aqui pra dar uma ajuda pra elas. Vou colocar uma cera mista também. Não imaginei que fosse esfriar tanto. Mas elas estão se arrumando aqui. Ó, já fecharam os potes de mel ali que eu deixei aqui também. Esse tempo também não tá ajudando. Nem vou abrir muito, porque tá frio. Vou fechar aqui. A gente aproveita, né? As fitas. Na hora que não tá mais colando, a gente troca. Aquilo que eu falo, né? A gente sempre passando, ó, com a unha. Nunca passar assim, que pode entrar ferva no teu dedo. Ou na tua unha, né? Então, sempre passar com... Fazendo desse jeito aqui. Né? Assim, ó. Pronto. Agora eu vou... Vamos lá na caixa mãe. Essa aqui é a caixa filha. Eu nem mostrei pra vocês como é que tava, né? É que tá frio, viu? Pra ficar abrindo e demorando. Ó, gente. Essa aqui é a... Eu transferi. Fiz a divisão, né? Então, essa aqui é a filha. Aquela lá, que eu mostrei antes, é a mãe. Então, eu fiz a divisão, a multiplicação e passei pra cá. Pra uma caixa baú. Aquela lá é uma caixa ímpar. Tá? E eu passei a... Fiz a multiplicação nessa caixa baú. Que o pessoal fala que essa caixa baú, pra Guaraipa, ela vai melhor. Né? Eu tenho que colocar a etiquetazinha aqui, que é uma caixa filha, que é Guaraipo. E eu tenho que colocar a data. Aí você não se perde. Né? Ó, com as caixinhas. Vamos ver aqui. Se der, eu mostro pra vocês, beleza? Oxi. Ai, gente. Tem que botar um potinho. Amém. A gente sempre tem que andar com a caixa de ferramenta. Pra não... Quando falta alguma coisa, ó. Lembrei de trazer um, mas ainda bem que eu tinha um ali pra colocar pra elas. Esses palitinhos também é bom ter dentro da caixa. Né? Pra elas não se afogarem. Aí a gente põe os palitinhos. Pra elas não se afogarem no mel. Aí eu põe o mel aqui. Eu acho que eu vou botar já. Antes de colocar lá dentro. Porque aí eu não abro tanto. O que foi, amor? Olha aqui, olha. Ó. O que é que você tá fazendo aí, mamãe? O que foi? Tem uma aqui fora. Querendo me pegar. Eu vou botar pra esse outro lado aqui. Que fica melhor. Ai. Tá bem aqui assim. Ai, gente. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Às vezes a madeira é dura e a taxinha não entra. Demora mais pra entrar. Deixa eu mostrar rapidinho. Vou tirar isso daqui que não vai ajudar muito. Deixa só uns três pauzinhos. Deixa eu mostrar rapidinho. Aqui é o ninho, né? E aqui os patinhos de melhora estão fechando. Ai, 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 ai. Vou ter que fazer uma alimentação pra elas. Vou ter que fazer um xarope. Com esse frio aí, estadinho, eles trabalham menos, mais devagar. Beleza, gente? É isso. Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilha. Ai, que meu delícia. Tá bom? Beijo. Fique com Deus.